Bom, trazendo aqui um vídeo sobre o L2, e cara, felizmente, novidades para o ADEM vai chegar só em abril, e eu estou bem triste com isso, sério, dois meses praticamente sem novidades, sem classe nova, sem o SPS que eu quero muito jogar, queria muito que o SPS chegasse antes, porque lá na Coreia o SPS chegou bem antes do grande update, meio que o SPS surgiu do nada, de uma forma de update, o rework, meio que rápido, a classe, e cara, tanto o Spell Singular e a raça, a classe nova, vão estar aí na descrição, tem um vídeo aí já há muito tempo, aí no canal, vou deixar tudo aí na descrição do que eu vou falar aqui durante esse vídeo, demorou? Seguramente, né, foi anunciado o Purple, um tempinho atrás, que é o launcher aí da Coreia, que eles estão usando agora, e a gente vai começar a passar a usar ele também, né, então, obviamente a gente vai mudar a região ali para a North America, acredito eu, né, para o NA, e vai aparecer o nosso L2zinho ali, e a gente entra numa boa na paz, tranquilão, né, Então, uma coisa que eu tenho que deixar avisado é, provavelmente, né, você aí que tem uma conta já criada com as do L2M, né, o L2 Mobile, né, eles avisaram que, tipo, você vai ter que fazer outro tipo de migração, acredito que é muito simples, né, Eu vou estar trazendo aí informações sobre isso quando lançar tudo certinho, quando chegar a hora de migrar, né, de launcher, então pode ficar tranquilo, mas já deixando avisado aqui nesse vídeo, né, Para rapaziada aí que tem conta no NCSoft, e quer já deixar migrado para não perder, né, vai saber, não sei quanto tempo vão deixar aí para a rapaziada migrar, acredito que vai ser uns bons anos aí de migração, ou para sempre, né, Só você botar o e-mail ali, ele vai meio que reconhecer que você já tem realmente um chard ali, uma conta, né, acredito que funcione assim, né, então... É isso sobre o Purple, é um lanchezinho interessante, estou curioso aí para ver como ele vai funcionar, né, principalmente para a galera aí que usa várias boxes, né, Se eu não me engano, você pode logar várias boxes de imediato, né, tipo, de uma vez só, e se não me falha a memória, é assim, né, porque eu lembro que eu tinha visto já uma vez Numa live coreana, o cara clicando ali, tá, tipo, literalmente todas as contas do cara ali no launcher, é, tem as paradas também de papo de... Dos antibotes da NC, cara, quando eu vi isso, eu fiquei, cara, de novo isso, mais um ano, né, então, é aquela mesma coisa, né, tipo, a gente só tem que acreditar, Vendo mesmo com nossos próprios olhos, né, se realmente vai ter alguma coisa anti, né, os bots e tal, né, no L2 E sobre Purple, essas coisas, é isso, e passando para o outro assunto, é sobre o Project EVA, né, e, cara, eu traduzi o textinho aqui Que eles postaram no server, né, então, vou ler aqui rapidinho e vou comentar no finalzinho, abre aspas Muitos de vocês têm perguntado sobre a equipe se planeja trazer o EVA, né, o server para a nossa região Depois de estudar de perto o tipo de jogo, né, que tem, fecha aspas rapidinho aqui, né, tem vídeo no meu canal explicando, né, sobre o Project EVA, está na descrição também Assistam, né, o Project EVA é bem diferentezinho, muda coisas ali, né, então, vale a pena você dar uma conferida Abre aspas de novo, né, nossa equipe decidiu que não é uma boa opção para nós no momento Em vez disso, gostaríamos de concentrar mais em melhorar nossos serviços atuais, né, é sempre possível trazer isto no futuro Mas também gostaríamos de ter a certeza de que é mais adequado para nossos jogadores Fecha aspas agora, definitivo, né, mas enfim Então deixaram entreaberto aí se vão trazer o Project EVA ou não Acredito muito que sim, se teria que apostar A gente vai ver o Project EVA aí com tranquilidade Acredito eu que eles vão ter esse delay Aí de trazer o Project EVA muito por conta do Guardian Que foi uma grande cocô, né, de servidor, né, ser sincero, seu curto e grosso Foi ruim, foi fraco, o servidor ele é novo, sem nenhum ano e já é idoso, né, com aquela carinha de velho E olha ali, meu Deus, que servidor velho, mas ele é novo, né, vai por mim, tá ligado Então é triste a situação, foi, eu estranhei na época quando eles anunciaram o servidor PVE Muito por conta que na Coreia o motivo principal deles trazer o servidor coreano é porque Por causa dos PK e a grande massa de players que tem lá, tá ligado Então a galera sofria muito com isso, né E fizeram o PVE por causa disso, né, servidor PVE E com um grande sucesso lá, muita gente joga por lá Agora com o Project EVA lá na Coreia praticamente tomando linha de frente, né O Project EVA sim está indo muito bem lá na Coreia Recentemente já abriu o terceiro servidor, né, pra eles lá Então é isso, né, então o que custa pra gente agora é esperar o Project EVA, né Que é uma nova versão de L2, né, que eles estão chamando aí, né Mas enfim, acho que eu passei por tudo, né, de novidades, né, desse meio tempo É isso, então, eu vou indo nessa Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Felizmente, novidades só em abril Mas, pra você que acompanha minhas lives Fique ligado que provavelmente aí perto de abril Ou até mesmo antes, o servidor de teste europeu Que eu tenho acesso aí de streamers e tal Vai estar disponível, né, o update com antecedência Irei fazer lives e vídeos aí jogando no update em antecipado pra vocês Demorou? Espero que seja logo, né Quanto antes, melhor vou acabar virando streamer de servidor de teste Tudo europeu, né Fiquei até chegar o update em abril Meu Deus do céu, vai demorar muito Mas enfim, eu vou indo nessa Um abração aí pra todo mundo aí que você está me ouvindo até agora nesse vídeo É nóis, hein Um abraço